Tem muitas músicas que eu não cheguei a gravar, entendeu? Que expressa mais ainda a realidade da minha vida, enfim, né? Uma delas? Minha história. Tem uma música que significa tudo pra mim, tá ligado? Quando eu comecei e até o que eu sou hoje, tá ligado? É assim, ó. Quando comecei, passava mó dificuldade E lá em casa, era fora da realidade É revoltante, eu sei Senti o gosto do veneno Até meus 13 anos de idade Não tinha banheiro E lá em casa, as paredes eram de madeira Lembro como fosse agora Quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer E a barriga vazia Acho que posso conseguir Aguentar por mais alguns dias Mas amanhã eu tenho escola E como na merenda Sábado e domingo é difícil Mas a gente aguenta Mas a fome não é nada Em relação ao principal Nunca entendi porque nunca tive a família normal Minha mãe, meu pai trabalhando Eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha na faculdade Mas a vida é foda Tudo ao contrário Meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui Passando adiante Cantando minha história Em cima do batidão do funk Muito obrigado A atenção de todos vocês Mas o resto dessa história Venho cantar outra vez Eu sou vencedor na p*** do barulho Eu sou franqueiro sim E isso é meu orgulho Levo no peito As cicatrizes do percaceto Quem não é médico é E quem é da é meu respeito As cicatrizes do percaceto A War Jenah Abenaria 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 O que é isso?